Ela nem me procura, aqui não é Noa Noa, mas a minha sepultura. Tire o cavalo da chuva, confesso que ainda não morri. Lá os bares não fecham jamais, não deu na Globo, não deu na Globo, e as memoráveis cicatrizes bebem no mesmo copo. Quando nasci, os ciprestes já se retorciam. Lá os bares não fecham jamais, porque ela pode aparecer e insistir ao Sam, que toque uma vez mais. Estou me rasgando para o passe dos Sócrates. Cinture de novo, cale-se com um amargo e cinzano doce. Estou me rasgando, paramaiêutica peripatética. Me recuso a sair daqui sem ouvir pelo menos jalousia. Cinture o cálice, meu amigo, cinture o cálice do amargor. Aplaneia a quilha da embarcação, agora me vou, antes da partilha. Vi e revi esse filme. O cara morre no curso de um flashback interminável. Sabei-me onde, mas me vou. Aqui não é noa, noa. Se ela chegar, diga que me fui Para os bares que não fecham jamais. Saio de um flashback interminável. Se ela chegar, diga que me ia chegar... E o ao do o 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 o. Tchau.